Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu separei alguns lançamentos de material escolar pra testar juntinho com vocês. Alguns deles são recebidos e outros eu comprei nesses últimos dias. Tem várias coisinhas aqui que faz tempo que eu queria conhecer. Então bora começar? Vem comigo! Amigos, eu vou começar já mostrando pra vocês essa caixa enorme que a Masterprint me mandou. Olha só que caixa coisa mais linda, gente! Toda preta, aqui em cima, coloridinho, com os marca-textos novos que aí a gente vai conhecer esse lançamento, né? Eu tô curiosa, mas eu já dei uma espiadinha aqui. Uou! Veio aqui, amigos, uma cartinha bonitinha com o meu nome. Aqui estão eles, esses lançamentos que iremos conhecer. Já já vamos falar mais sobre eles, tá? Veio também nessa caixa, gente, essa camiseta. Olha, Masterprint Linha Nides. É um tecido bem gostoso, levinho, assim. Gostei, bonita, né? Toda colorida também. Os marca-textos gigantes aqui. Top, gostei! Veio também essa canecona aqui de chope. Masterprint Nides Azul. Parece um gel ali dentro, lá, se movimentando. Bom pra tomar chope, mas que eu vou tomar mesmo aqui. Vai ser uma aguinha bem gelada, né, amigos? Vou tirar essa caixa aqui. E esse sketchbook também, gente. Olha só que coisa mais linda. Nesse amarelo meio limão, neon, coisa linda. Tem uma textura muito gostosa. Tem até esse elastiquinho aqui. E vamos ver aqui dentro. Olha, gente, são folhinhas sem pauta, sem pontilhismo. Branquinhas pra fazer desenhos, fazer títulos aqui, né? Olha só que legal. Eu gostei ver isso do que Masterprint. Folhas brancas sem pauta, 80 folhas de 80 gramas. São grossinhas, achei super interessante. Gostei também. Agora, amigos, vamos falar dos marca-textos, tá bom? Aí você deve estar me falando assim, Yara, mas parece os mesmos marca-textos que tem de novo. E são novos, realmente. Já dei uma espiadinha, confesso pra vocês, gente. Até as cores, elas estão bem diferentes. A gente vai ver já, já. Olha aqui, gente, no corpinho agora vem escrito assim, ó. Masterprint marca-texto Nides. A pontinha pediu de dica ali do marca-texto. Agora a gente vai testar essas cores. Eu vou falar um pouco mais dele pra vocês, na hora que eu estiver testando, tá? O que mudou, o que tem de novo. Amigos, claro que eu aproveitei o sketchbook pra gente testar nele mesmo, tá? Comecei com esse azul. E olha só que azul lindo. Super neon, bem pigmentado. Gosto muito desse marca-texto da Masterprint. Sempre falei deles aqui pra vocês. Por quê? Precinho baratex, né, gente? Marca-texto muito bom. Qualidade boa também. Gente, esse vermelho, realmente, ele mudou da água pro vinho. Ele, realmente, agora tá um vermelho vermelho. Muito lindo. Outra mudança significativa também que eu notei em relação à pontinha chanfrada deles. Antes eu falava pra vocês que era uma ponta bem firminha, né? Uma ponta durinha. Tudo bem. Agora, gente, tá uma ponta mais maleável. Mais confortável ainda de você usar. Eu não gostei muito do laranja. Eu achei meio aguado. O amarelo neon é lindo. E o único que eu não gostei de verdade foi esse verde, porque é muito aguado, muito fraquinho. Não achei tão neon assim, sabe? Mas, no geral, eu gostei bastante desse lançamento, meus amigos. Deixa eu mostrar pra vocês aqui se passou ou não. Lembrando que essa folha é de 80 gramas, tá, pessoal? Segundo a folha é de boa, né? O mais que ficou marcado é o azul, o vermelho e o verde. As demais cores nem aparecem. Muito bom, né? Esse vermelho, como eu falei pra vocês, mudou da água pro vinho. E eu vou provar pra vocês a diferença. Antigamente, era esse corpinho aqui, ó. Esse é o marca-texto novo, ó. Bem vermelho. E esse é o marca-texto antigo. Isso dizia ser vermelho, gente, mas não. Olha a diferença do vermelho lançamento e do vermelho antigo. Gente, isso aqui era um rosa. Tava longe de ser vermelho. Foi bom essa mudança, né? Eu gostei, no geral, desses marca-texto aqui, tá bom? Mas deixa aí sua opinião. Bora, meus amigos, pra mais um lançamento. Eu amo mostrar lançamentos aqui pra vocês. Olha esse aqui da New Pen, gente. Be Bold Duo Fruit. Agora são bebolds com pontinha cônica. Olha só que perfeito! Gente, são cinco marcadores e são dez cores. Não, isso aqui tá muito legal. O corpinho delas são assim, gente. Gordinho e redondinho. Olha só. Aqui temos a ponta cônica com cheirinho de banana. Gente, bate o olho e você vê que realmente a ponta tem qualidade. É muito bom isso aqui. Vocês vão ver na hora da escrita. E realmente, vocês vão perguntar. Yara, tem o cheiro da fruta? Tem o aroma? Não sei o que é. Tem. Pior que tem, sério. Nisso, no pen também sempre arrasa. Eles colocam realmente o cheiro, o aroma da fruta. De melancia, de banana, de chocolate. O de cereja, eu não gosto muito de cereja. Mas tem o cheiro de cereja que é bem forte, sabe? Perfeitos. Então, agora vamos ver essas coisas lindas aqui no caderno, tá bom? E por falar em caderno, não é lançamento. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês. Que é uma coisa que vocês sempre me perguntam. Yara, que tipo de caderno que você usa pra testar os materiais aqui pra gente? É esse caderno da Tilibra. Eu comprei esses dias. Olha só que capa mais linda, gente. Um rosê cintilante maravilhoso. Eu acho linda a argola, que é meio cromada. Perfeita. Aqui tem essa parte pra gente colocar os papéisinhos. Uma cartela bem bonita de adesivos, tá? Suas informações pessoais, tudo mais. E aqui, gente, o que eu gosto. Porque as linhas são escurinhas, do jeitinho que eu amo. E é todo delicadinho, decoradinho, assim, de coração. De 10 matérias, 160 folhas. E é de 56 gramas. É um caderno com as folhas, assim, mais simples. Por que eu compro ele? Porque a realidade de muitos dos meus inscritos aqui no canal, um caderno mais simples, com uma folha mais fina. Então, por isso que eu testo nele. E eu gosto também pela qualidade e a beleza. E eu sempre compro desse tamanho colegial, tá, gente? Porque cabe perfeitinho aqui no vídeo, tá bom? Começando, então, amigos, pela cor amarela. Que o aroma dela é maranana. Porque é uma mistura de maracujá com banana, tá, gente? E sério, a hora que você tá escrevendo, sobe um aroma da fruta. É muito gostoso. E o cheirinho, assim, no caderno, fica a folha perfumadíssima. Ponta cônica, gente, é maravilhosa. Essa ponta cônica tá perfeita. Muito confortável. Muito macia de escrever. E não é só com brush pen que dá pra fazer letterings e títulos, não, gente. Olha só como eu consigo fazer ali uma definição bem legal usando ponta cônica. O traço grosso e fino, a regrinha do lettering. Fiz a parte da minhoquinha. Parece até que foi feito com brush pen. Sempre amei, sempre sugeri pra vocês que ponta cônica também é muito boa. Pra fazer títulos, decoração de caderno. Essa ponta, gente, sério, na minha opinião, tá um arraso, assim, de conforto. E dá pra ver também que vai ter uma boa durabilidade. Na hora que eu tô testando, eu já consigo ter essa percepção e passar pra vocês que tem qualidade, tá? Não é só beleza, não. As cores são muito alegres. Elas são vivas, são bonitas. Tem uma variedade bem interessante de cores. E uma coisa que eu reparei também, não vem nada escrito na embalagem, não. Uma coisa que eu notei, que tem dois tons de neon aí, tá, meus amigos? Que é o laranja e o rosa, pink. As outras cores são bem cores tradicionais mesmo, tá? E o preto, gente, eu tenho que dar um destaque porque ele não é cinza. Ele é um preto, realmente, muito pretinho, muito lindo. Eu amei esse lançamento dessas novas b-bolts de pontinha cônica. Comentem aí o que vocês acharam, tá bom? Vocês gostam de ver e eu gosto de mostrar pra vocês também se passou o universo da folha ou não. Gente, passou aqui algumas cores, né? Não foram todas. Hum, o amarelo bem fortão, o marrom e o verde. Gente, eu tô chocada que o preto, olha isso. Não passou nada, o azul escuro, o vermelho, o roxo. Gente, no geral, eu gostei, viu? Ô, meus amigos, olha só esse lançamento aqui da Cis e Olo Lapiseira. Quando eu vi isso aqui no papelete, eu fiquei doida, eu falei, o quê? Coisa mais linda. Gente, olha que lapiseira mais perfeita. Ela lembra muito a caneta Cis e Olo, obviamente, o corpinho desse azul bem escuro. O detalhes aqui em rosa, mas tinha outras cores, tá? Laranja, verde, enfim. Eu peguei essa daqui que eu achei muito linda. Eu falei, tá super show isso aqui. Ela tem um formato, gente, triangular. Vem uma borrachinha aqui também. Peraí. Ó, um cisco de borracha. E é o grafite, gente, 07. Eu me apaixonei por esse lançamento. Tem até uma texturinha aqui pra gente segurar. Amigos, além de linda, ela é super confortável pra você escrever. Esse formato triangular ajuda muito. Adere bem na mão. Tem uma firmeza na hora que você vai escrever, sabe? Gostei muito. O que eu não gostei foi o grafite. Ele é macio, sim. A pigmentação eu achei fraquinha, mas eu posso trocar e colocar o grafite da atriz, que eu gosto mais. Mas, assim, tá super aprovadíssima. Eu amei. Vocês estão preparados pra esse próximo lançamento? Porque eu não tô acreditando. Gente, quando eu vi isso, eu me apaixonei. Olha que coisa mais fofa da vida. Gente, vem aqui, ó. Nesse coisinha pequenininho, nesse potinho. Faz uma tapuercinha pititica. São mini borrachinhas da CIS. Não. Não, 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 não. Eu não dou conta disso aqui, gente. Olha esse que é fofinho. Tem canetinha. Parece um pãozinho. Aí tem esse que é um coraçãozinho. E esse aqui é fofinho, gente, que eu acho que é um moranguinho. Ah, meu Deus do céu. Tô com dó de usar, de testar. Tô, mas por vocês. Eu vou ver se elas apagam bem ou se elas são só uma carinha bonitinha assim. Vou testar uma só. A minha vítima vai ser o pãozinho. Tô chocada. Amigo do céu. O que é isso? Ela é perfeita. Ah, gente, não, sério. Isso aqui é muito, muito macia. Não, eu tô de boca aberta. Isso aqui me surpreendeu de um jeito. Eu achei que era só uma decoração. Gente, dá pra usar. Sério, só tem que ter coragem, né? Ela apagou muito bem a minha quinha. Olha isso. E assim, ela apagou muito rápido. Soltou um pouquinho só de farelo. Tá perfeito. Eu amei. Comentem aí o que vocês acharam dessas mini borrachinhas, tá bom? Amigos, agora vamos conhecer esse material super interessante. Parece uma caixinha de lápis de cor, mas não é. São giz de cera revestido de madeira. A Faber Castel lançou no começo do ano e eu tô super curiosa pra gente conhecer. Sério. Olha que caixinha mais fofa, pessoal. Chama atenção muito da gente que é adulto quanto das crianças, né? Olha esse visor que fofura. São 12 cores, tá? E vem um apontador. Gente, eu não me contenho. Eu sou uma criança grandona pra essas novidades. Olha só que coisa mais linda. Gente, repara bem na mina desse giz. Parece que tem uma oleosidade, gente. Isso aqui deve ser muito pigmentado. Ah, que babado. Olha que gostosinho esse barulho. Gente, eles são pititicos. Olha só que fofura. Meu Deus do céu. Gente, o lápis é muito bonito, né? Essa madeira crua, branca. Tão vendo só? Vem escrito Eco Giz Faber Castel. Fabricado no Brasil, meus amigos. Olha isso aqui tudo. E aqui tem um lugar também pra gente colocar o nome das crianças. Perfeitinho. Olha como ele é bem redondinho o corpinho. E é um lápis gordinho, igual o Jumbo. É perfeito pras mãozinhas pequeniticas das crianças. Olha essa mina, gente. Olha essa ponta. Tão maravilhosa, né? E tem aqui também um apontadorzinho, né? Deve ser um apontadorzão, né, Yara, na verdade? Olha, gente, como ele é lindo. Ele é bem grandão, todo vermelho. Maravilhoso, gente. Imagina apontar esse giz de cera com corpinho de madeira. Meu Deus do céu, que sonho. Pessoal, vou começar então pelo giz de cor rosa, tá? Ele é muito lindo. Super pigmentado. Olha que cor linda mesmo, né? Ele é meio magenta, assim. Eu achei. Do lado dele é um vermelho, gente, só que é um vermelho aguadinho. Eu não gostei. Eu achei bem fraquinho esse vermelho, pra falar a verdade. O laranja eu já achei, assim, bem pigmentado. As cores, elas são vivas. Elas são bonitas, exceto o vermelho, que eu não gostei. Ah, e outra coisa que eu tava esquecendo de falar pra vocês, gente. Eu paguei, pessoal, R$39,90, eu comprei numa lojinha aqui no centro mesmo de Maringá, tá? Ó, entre essas seis primeiras cores, uma coisa que eu percebi, né, que tem mais seis pra gente testar, que não são todas que são macias, mas eles também não são secos. Mas tem uns que tem uma maciez a mais, assim, na mina ali no giz, sabe? Amigos, eu dei uma pausa aqui pra gente apontar agora, mas antes eu quero mostrar pra vocês como que fica ali a mina desse giz. Olha só aqui, eu usei só um pouquinho, né, só um riscadinho. Se for pra pintar um desenho maior, eu acredito que vai ter que apontar várias e várias vezes, tá bom? Porque ele derrete fácil, assim, né? Vocês conseguiram ver que saiu, lascou até um pedaço dele ali, né? Então eu vou apontar ele mesmo pra gente conferir essa madeira com o apontador que vem da caixinha, tá? Ó! Gente! Que babado! O que aconteceu aqui? Pera aí. Tá meio esfarelento esse aqui. Eita lasqueira. Gente, não tá apontado! Socorro, Deus! Meu Deus do céu, que bagunça! Aê! Apontou! Apontou mais ou menos, só que assim, amigos, ó. Eu vou deixar assim mesmo, porque o giz... Eu tô vendo que esse giz tá meio podrinho. Eu não sei se é o... Eu acredito que é o giz, ó, gente. Tá vendo tão buraco? É, esse aqui tá louco, tá esquisito. Então vamos apontar outro pra gente ver se vai acontecer a mesma coisa. Ai, que tristeza! Ó, agora vamos testar o amarelo. O amarelo tá bem bonitinho, não lascou na hora de pintar. Ah, esse daqui foi, gente! Olha só! É meio durinho ali de apontar, às vezes enrosca a madeira, mas tudo bem. Então o problema que veio aqui no meu é a mina do lápis. Vocês viram que não é a madeira, que a madeira tá lisinha. Então o problema é na mina. A mina tá meio oca, meio podrinha. Agora vamos continuar pra gente conhecer as outras cores como vão ser, hein, gente? Pessoal, aquilo que eu comentei com vocês, não existe um padrão de qualidade desse giz, tá? Porque tem uns que são mais pigmentados e mais macios que outros. Varia bastante. Por exemplo, dessa segunda parte, a cor que mais gostei e mais chamativa é esse azul escuro, que é muito lindo e bem macio. O marrom é bem claríssimo. O preto quase não é preto, assim, é um cinza escuro. Isso porque eu passei várias vezes ali por cima, ele não é tão pigmentado. É diferente? É sim. Eu gostei, mas eu não amei tanto. Comentem aí qual é a sua opinião, você compraria pro seu filho, pra sua filha, ou até mesmo pra você levar da escola. Vocês gostaram desse lançamento ou não? Meus amigos, esse deve ser um dos principais lançamentos da Faber-Castell nos últimos anos. Esse é simplesmente um marcador pra diversas superfícies à base de água. Ou podemos dizer também que essa é a pusca da Faber. Vem bem bonitinho nesse blister. Vem escrito assim, ó. Faber-Castell multi-mark. Aí vem escrito assim, ó, pra diversas superfícies, ó. Diz aqui tecido, vidro, madeira, parede e plástico. E são duas pontas. De um lado, ela tem uma ponta de 3.0 milímetros, que é mais grossinha, pra preenchimento e tudo mais. E do outro lado, gente, a pontinha de 1.0 milímetros, mas pra fazer contornos, alguns traços mais delicados. Aqui também temos as instruções de uso, que já já eu vou mostrar pra vocês, tá? Tcharam! Aí eu achei muito legal, gente, por ser um marcador assim, com duas pontas. Sério, a pusca só tem um lado, né? Uma ponta mais grossa, uma ponta mais fina. Vem escrito assim, ó. Faber-Castell multi-marka. Preto, negro, 712. Acho que é uma referência, né? Ele vem bem aqui, embaladinho, tá? Esse aqui eu achei bem bom o preço dele. Eu paguei R$17,90 na Calunga, tá, gente? Uma pusca, você não paga menos de R$30,00 em uma caneta. Legal, né, pessoal? Ó, vem assim a pontinha, branquinha, porque temos que ativar. Ó, a pontinha sai também. Tudo muito igual a pusca, uma pontinha de feltro, tá, gente? E do outro lado, essa pontinha bem delicadinha, como eu disse, pra fazer os traços mais delicados na sua arte. Também vem no corpinho da caneta instruções de uso. Bem bacana, né? Então vamos fazer assim, o seguinte. Pega a sua caneta e você faz esse movimento. Sempre, antes de começar qualquer arte, você tem que agitar bem pra misturar ali dentro o pigmento com a água, pra não ter falhas, não ficar uma tinta aguada, assim, no seu trabalho, quando você for fazer, sabe? Vou ativar ela nesse pedaço aqui de folha de sulfite. Eu vou começar a ativar, meus amigos, essa ponta aqui, ó, mais grossinha, tá? Pega um pedaço de papel e começa a pressionar desse jeitinho aqui, ó. Ó, já abaixou ele, tá vendo? Rapidinho, gente, olha isso. Ele vai chegando na pontinha de feltro, ela vai ficar toda pretinha. Porque, no caso, eu comprei na cor preta, né? Até esqueci de falar. Tem que deixar bem molhadinho, tá? A ponta era branca, agora ficou toda pretinha. Enquanto eu vou testando, eu vou explicar pra vocês melhor como funciona esse marcador à base de água. Eles funcionam, pessoal, em várias superfícies, tá? Do mesmo jeito que a Posca. Ou seja, eles aderem melhor em superfícies porosa, como, por exemplo, parede e madeira. No caso de uma superfície lisa, como vidro, cerâmicas, é preciso usar verniz pra fixar, porque senão, se você lavar ou passar a mão ali, ele vai sair. Esse da Faber é bem legal, que tem 22 cores à base de água, e uma cor que é base de álcool. Olha só que legal, né, pessoal? Gente, olha só a diferença de uma ponta pra outra. A 3.0, ela é bem largona. Como eu disse, é bom pra preenchimento, fazer uma escrita maior. 1.0 delicadíssima, né? Bom pra fazer contorno, até mesmo detalhinhos ali na sua arte. Fica bem legal. A tampinha também vem uma identificação pra você tampar no lugar certo, ó. 3.0 e tem até o desenho, tá vendo? E 1.0. Então, vou fazer uma arte nessa garrafinha de alumínio aqui, que é uma superfície ainda, que eu não testei aqui no canal. Então, eu vou usar essa caneta pra gente ver como que ela vai sair, tá? Amigos, enquanto eu vou escrevendo aqui, aproveita, já deixa muito like pra mim no vídeo, se você ainda não deixou. Compartilha esse vídeo com os seus amigos, que com certeza vão gostar muito de conhecer todos esses lançamentos. E já se inscreve aqui, se você não é inscrito pra esse ano, a gente chegar à marca de 1 milhão de inscritos no canal. Posso contar com a ajuda de vocês? Pessoal, olha só que fofura que ficou essa arte, que na minha garrafinha, eu gostei muito do resultado. Gostei também de escrever com ela aqui, em outra superfície que não seja o papel, sabe? Ela desliza muito bem, tanto a ponta mais grossa quanto a fininha. Adorei esse resultado. Passando o dedo pra vocês verem, ela tem uma secagem bem rápida. Ué, Yara, mas você não disse que superfície lisa, ela não fixa, ela sai? Pois é, se eu for debaixo da torneira e esfregar isso aqui, ele vai sair se eu não fixar com verniz, tá bom, pessoal? Bom, eu quero saber de vocês agora, comentem aí pra mim o que você achou desse marcador aqui da Faber-Castell. Amigos, comentem aí pra mim qual foi o lançamento que você mais gostou e aquele que você menos gostou. Eu espero demais que vocês tenham aproveitado o vídeo de hoje. Beijinhos no coração de cada um de vocês e eu te vejo aqui, ó, nos próximos vídeos e tchau, tchau!